Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de caminhadas, vem até o Miradouro de Carrascalinho, admirar uma paisagem única e inigualável. O Miradouro de Carrascalinho, em fornos fresco de espada à cinta, é um sítio extraordinário com vistas para o canhão fluvial do Douro. Daqui podemos observar olivais laranjais e encostas cobertas de florestas de lodão. Aproveita esta dica e faz uma caminhada até o Miradouro de Carrascalinho. O Miradouro de Carrascalinho.